Arlindo se coloca pela direita para receber, olhem lá, para a corrida de Serginho pela esquerda. Perigo para o Palmeiras, atenção, terceiro gol do São Paulo! Pedro Rocha numa jogada sensacional! Linda toda a jogada do ataque do São Paulo! Preparada e esquematizada com a descida de Arlindo! É a segunda participação do Arlindo em gol! Trabalhando a bola na penetração! Rocha, São Paulo, 3 a 0!